Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. A questão é que, quando tentamos entender o presente em comparação com lembranças, não o entendemos com a profundidade de quando tomamos consciência sem comparação. No entanto, essa é a forma como geralmente abordamos experiências desagradáveis. Em vez de tomar consciência delas como são, tentamos lidar com elas nos termos do passado. Uma pessoa assustada ou solitária logo começa a pensar, estou com medo ou estou muito sozinha. Isso é claro, uma tentativa de evitar a experiência. Não queremos estar conscientes deste presente. Mas como não podemos sair do presente, nosso único escape é a memória. Aqui sentimos que estamos em território seguro, pois o passado é fixo e conhecido. Mas também, é claro, morto. Assim, para tentar escapar, por exemplo, do medo, tentamos nos separar dele e fixá-lo através de uma reinterpretação em termos de memória, do que já é fixo e conhecido. Em outras palavras, tentamos nos adaptar ao presente misterioso, ao compará-lo com o passado, em lembrança, ao nomeá-lo e identificá-lo. Ficaria tudo muito bem se estivéssemos tentando nos livrar de algo de que fosse possível nos livrar. É um processo útil para saber quando entrar em casa num dia chuvoso. Mas não diz como viver com coisas das quais não se pode escapar, que já são parte de nós. O corpo não elimina toxinas porque sabe o nome delas. Tentar controlar medo, depressão ou tédio, chamando-os pelo nome, é recorrer à superstição de confiar em maldições e invocações. É muito fácil ver por que não funciona. Obviamente, tentamos conhecer, nomear e definir o medo de forma a torná-lo objetivo, ou seja, separado do eu. Mas por que estamos tentando nos separar do medo? Por que estamos com medo? Em outras palavras, medo é tentar se separar do medo, como se fosse possível combater fogo com fogo. E isso não é tudo. Quanto mais nos habituamos a entender o presente em termos de lembrança, o desconhecido através do desconhecido, o vivo através do morto, mais seca e embalsamada, mais frustrada e sem alegria, a vida se torna. Protegido da vida, o ser humano se torna um molusco fechado na concha da tradição. De forma que, quando a realidade finalmente entra, como é inevitável, a maré do medo reprimido corre sem controle. Se, por outro lado, você tem consciência do medo, percebe que, porque esse medo se torna você, é impossível escapar dele. Você se dá conta de que chamar de medo diz pouco ou nada sobre o sentimento. Pois comparar e nomear se baseia não na experiência passada, mas na memória. Não há escolha. Então, a não ser empregar todo o seu ser em tomar consciência do medo como uma experiência completamente nova. Na verdade, toda experiência é, nesse sentido, nova e em todo momento da vida. Estamos no meio do novo e do desconhecido. A partir daí, a experiência é recebida sem que haja resistência a ela ou a que seja nomeada, e desaparece a impressão de conflito entre o eu e a realidade presente. Esse conflito não para de nos corroer por dentro, porque fazemos da vida um longo esforço para resistir ao desconhecido, ao presente real em que se vive, que é o desconhecido inerente à existência. Vivendo assim, nunca aprendemos a conviver com isso. O tempo todo, ficamos cautelosos, hesitantes e na defensiva. E há troco de nada, pois a vida nos empurra para dentro do desconhecido indiferente. E resistir é tão fútil e exasperante quanto tentar nadar contra uma corrente feroz. A arte de viver esse dilema não é boiar despreocupadamente por um lado, nem ficar com medo e se agarrar ao passado e ao conhecido por outro. Consiste em ser completamente sensível ao momento, em encará-lo como totalmente novo e único, inteiramente aberta e receptivo ao máximo. Isso não é uma teoria filosófica, mas um experimento. É preciso fazer o experimento para entender que ele traz à tona capacidades completamente novas de adaptação à vida, de, literalmente, absorver a dor e a insegurança. Descrever como essa absorção funciona é tão difícil quanto explicar o batimento do coração ou a formação dos genes. A mente aberta faz esse experimento como a maioria respira, sem conseguir explicar nada. O princípio por trás dele é claramente algo como o judô, o caminho do, suave, ju, de dominar uma força contrária se rendendo a ela. O mundo natural dá vários exemplos da grande eficiência desse caminho. A filosofia chinesa, da qual o próprio judô é uma expressão, o taoísmo, chamou atenção para a capacidade que a água tem de superar todos os obstáculos, sendo suave e flexível. Mostrou como o salgueiro maleável sobrevive ao pinheiro duro em uma tempestade de neve, pois, enquanto os galhos rígidos do pinheiro acumulam neve até quebrar, os ramos macios do salgueiro se curvam sob o peso e derrubam a neve e se reestabelecem. Se nadando alguém for pego por uma corrente violenta, resistir é fatal. É preciso nadar no sentido dela e se esgueirar aos poucos para o lado. Quem cai de um lugar alto com os membros rígidos acaba quebrando os ossos. Mas se relaxar como um gato, cai em segurança. Um prédio sem maleabilidade na estrutura cai facilmente em uma tempestade ou em um terremoto. E um carro sem o amortecimento dos pneus e das molas logo se despedaça na estrada. A mente tem as mesmas capacidades, pois tem maleabilidade e pode absorver choques como água ou um amortecedor. Mas esse jeito de se render a uma força oposta não é de forma alguma o mesmo que fugir. Uma massa de água não foge quando recebe um soco. Apenas cede no ponto de contato e se fecha sobre a mão. O amortecedor de carro não cai feito um pino de boliche quando é atingido. Ele cede, mas ainda assim permanece no mesmo lugar. Fugir é a única defesa de algo rígido contra uma força avassaladora. Portanto, o bom amortecedor não é apenas maleável, mas também tem estabilidade ou peso. Esse peso é também uma função da mente e aparece na preguiça um fenômeno muito pouco compreendido. É significativo que gente nervosa e frustrada esteja sempre ocupada, mesmo no ócio. E esse ócio é a preguiça, do medo e não do descanso. Mas o sistema, mente e corpo, conserva e acumula energia. Para fazer isso, ser preguiçoso é adequado. Depois que a energia é armazenada, é bom se movimentar, mas com destreza, no caminho de menor resistência. Portanto, a preguiça não é apenas necessária, mas é a mãe da invenção. Podemos observar os momentos vagarosos, pesados de um trabalhador habilidoso, envolvido em uma tarefa difícil. E até para ir contra a gravidade. O bom alpinista usa a gravidade, dando passos largos, lentos e pesados. Ele parece usar a inclinação do jeito como um barco usa o vento. À luz desses princípios, como a mente absorve sofrimento? Descobrindo que resistência e fuga, o procedimento do eu, é um movimento em falso. A dor é inescapável e a resistência como defesa só faz piorar. O choque sacode todo o sistema e ao ver a impossibilidade dessa opção, é preciso agir de acordo com sua própria natureza. Permanecer estável e absorver. Descobrindo que resistência, o que é um corpo idealicional do al advertisers? Descobrindo que resistência, o histórico. Destesθo e descoberto. Ademista sem o vida.